A senhora Rosana Aparecida Branquinho, que estará falando sobre a prestação de contas do Conselho Municipal do Turismo. Peço ao vereador Della Mota, por gentileza, que a conduza... Tem que passar? Eu peço ao vereador Della Mota que a conduza até a tribuna. A senhora Rosana, é um prazer recebê-la aqui. E eu gostaria só de lembrar que, de acordo com o artigo 217 do Regimento Interno da Tribuna Livre, não pode ser usada para matérias que não tiverem interesse público ou com conteúdo político e ideológico ou versários sobre questões exclusivamente pessoais. Sendo assim, sua fala é de sua inteira responsabilidade. E a senhora responderá pelos seus conceitos que emitir e deverá usar a palavra em termos compatíveis com a dignidade da Câmara Municipal. Concedo 10 minutos para que possa versar. Seja bem-vinda. Bom dia, senhor presidente Palamone. Em nome de quem eu gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, um caloroso e especial cumprimento para as vereadoras Lurdinha, Lincey, e cumprimentar também todas as mulheres da casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui para falar de um assunto pelo qual eu acredito muito e trabalho já há quase 20 anos na tentativa de mobilizar a sociedade e empresários no sentido de fomentar e desenvolver atividade turística em Franca. Gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu estou aqui na condição de presidente do Conselho Municipal de Turismo e profissional na área há mais de 20 anos. Eu sou turismóloga, mestre em desenvolvimento regional pelo Unifacef, estou interlocutora da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo já por três vezes, como voluntária e também em exercício final do Conselho Municipal de Turismo, que eu acabei de dizer. Bom, eu fiz questão de vir aqui para falar com os senhores, porque, como eu disse já há mais de 20 anos trabalhando esse assunto, a gente sente a necessidade de que a sociedade, empresários, terceiro setor, se envolvam nessa questão. E eu vou dizer por quê. Só agora, durante essa reunião em que eu estive presente, estou aqui desde as 9 horas da manhã, todas as pautas que foram tratadas aqui estão relacionadas ao turismo. Agora, e como que elas estão relacionadas ao turismo, Rosana? Por quê? E eu vou explicar mais adiante. Porque o que acontece é que existe um desconhecimento, uma falta de informação sobre como a atividade pode ser benéfica para a cidade. Historicamente, o turismo é associado a sol, praia, mar. Então, ninguém vê o turismo como atividade de desenvolvimento, de geração de emprego e de renda. Então, eu vim aqui para fazer uma prestação de contas e falar um pouquinho sobre a importância do turismo. Vou começar falando de Franca. Franca, a pergunta que eu ouço sempre, já ouvi muito mais no passado. Franca é uma cidade turística? Eu pergunto aos senhores se Franca é uma cidade turística. Sim, nós somos uma cidade turística. E por que nós somos uma cidade turística? Porque nós temos aqui vários setores produtivos e que recebem um movimento grande na cidade para tratar de negócios com esses segmentos. Setor de calçados, de confecções, de lingerie, de agronegócio. Sabespe, que acabou de dizer, e que nós sabemos que é referência no tratamento de água e esgoto. Referência mundial, nacional. Nós sempre lideramos o ranking. Nós temos aqui, eu listei, porque são tantas coisas que a cidade tem, ela está sempre ranqueada nas melhores posições de qualidade de vida e de bem-estar. Ela está entre as 70 maiores cidades com potencial de negócios do país. É a capital do basquete, do calçado, dos cafés especiais. É polo universitário. Nós temos aqui uma das manifestações culturais mais antigas, que são as cavalhadas. Grandes empresas, redes de pêmercados sediadas na cidade. Google vai abrir escritório na cidade. Mercado Livre já está aqui. É um polo tecnológico de energia solar que está em franca expansão. Nós temos o shopping, o Franca Shopping, que é o único centro de compras e entretenimento maior, na verdade, de Franca e região. A cidade detém toda a infraestrutura de aeroporto, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente conseguir operar novamente. Não vamos falar sobre isso para não me demorar, porque o assunto é tão apaixonante e é tão importante que eu ficaria aqui uma tarde inteira falando com os senhores a respeito. Enfim, a cidade detém toda a infraestrutura, nós temos boas vias de acesso, estamos localizados aos principais, localizados, a cidade está situada aos principais, localizada próxima aos principais grandes centros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Temos hospitais, temos bares, hotéis, restaurantes. Enfim, uma série de serviços, uma rede de serviços que atrai para a cidade um movimento muito grande diariamente. Essas pessoas que aqui estão são visitantes e devem ser recebidas como tal, porque elas fazem movimentar toda a cadeia produtiva da cidade. Então, quer dizer, os empresários estão fazendo a sua parte e eu gostaria, estou aqui exatamente por isso, para pedir o apoio do poder público para que a atividade seja vista como fator de desenvolvimento. Quando eu fiz o meu mestrado no Unifacef, eu falei sobre isso, eu fiz uma prospecção de cenários e falei sobre a importância do turismo enquanto ferramenta de desenvolvimento local e regional. Bom, além de todos esses serviços que nós temos, de tudo isso que eu acabei de citar, e tem muito mais, naturalmente, eu esqueci, Franca, ela é rodeada por... Ela é riquíssima em recursos naturais, uma região extremamente rica em recursos naturais. Nós estamos numa região denominada Região Turística Lagos do Rio Grande, em função desses... dos balneários dessas cidades que são banhadas pelo Rio Grande. Temos aqui próximo de Franca, Pedregulho, que tem cavernas com pinturas rupestres, um parque estadual, temos turismo de pesca, nós temos turismo cultural, com o acervo mais rico de Cândido Portinari, aqui em Brodowski. Nós temos corridas hípicas, nós temos uma imensidão de atividades que, se trabalhadas juntas, integradas com Franca, poderão atrair muito mais e fazer com que os visitantes que para cá vêm permaneçam na cidade. Então, o turismo é um assunto relevante, o turismo deve ser tratado como geração de emprego, desenvolvimento e inclusão social. Aqui hoje, quando o vereador, quando vocês falaram de Natal, de iluminação de Natal, a iluminação de Natal é um atrativo turístico que não necessariamente precisa ser bancado pela iniciativa privada, ou, aliás, pelo poder público, ou, enfim, em parceria, claro que as parcerias público-privadas dentro do turismo hoje são muito, em qualquer segmento, são muito relevantes. Mas nós não temos acesso às mídias do governo federal. Por que nós não temos acesso ao Ministério do Turismo, por exemplo? Onde estão os recursos, e são muitos para o turismo? Por que não planejar a decoração de Natal e levar um projeto bem estruturado para o Ministério do Turismo, que pode apoiar essa decoração, fazer com que ela se torne, já que Franca é um centro regional, uma cidade de referência regional, que ela se torne, a decoração de Natal, mais um atrativo, que vai trazer gente da região, que já traz, mas vai trazer muito mais, que vai fomentar o comércio e a indústria local. Isso com o apoio do governo federal, por exemplo. Então, falamos também sobre as trilhas. Esteve aqui o senhor Cláudio, que foi homenageado. Trilhas, cicloturismo, uma das atividades que está extremamente em alta. Falamos aqui, foi falado de ser uma prática esportiva muito importante, sem dúvida alguma que é. Mas eu vou além. É uma atividade cicloturística. Nós temos aqui o cicloturismo intermunicipal. Eles saem daqui, vão para o depósito Aruera, para o Emporio Aruera em Jeriquara, que é um distrito de Pedregulho. Eles saem daqui, vão para Peixoto, que está ali no distrito de Ibiraci. Por que não fazermos o inverso? Por que não trazermos essas pessoas para cá também? Por que não termos ciclovias sinalizadas? Por que não termos sinalização turística na cidade? Enfim, o que mais que nós falamos? Eu falei que das três pautas, as três eram a decoração de Natal, cicloturismo e a Sabesp, que é referência em tratamento de água e esgoto nacional e até mundial. Temos aqui um polo, não posso esquecer de falar das nossas faculdades. Você me dá uma parte? Pois não. Eu quero, primeiro, te parabenizar pelo seu desempenho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua paixão pelo turismo regional. Obrigado. E pelo seu envolvimento midiático, que possibilita mostrar a nossa região, vender a nossa região para outros locais e fomentar o turismo. Então, ainda bem que Franca tem uma cidade com o seu perfil que enxerga longe. Só que, infelizmente, às vezes, a parte do poder público está cega, não enxerga tanto assim. E eu entendo o seu desabafo, a sua oportunidade na tribuna de pedir o apoio para o poder público para ajudar a fomentar o turismo regional. Olha quanta coisa você falou aí que nós temos para poder explorar. Então, o que falta? Falta vontade política. Vontade política e orçamento. Preciso de orçamento. Franca. Franca tem... Opa. Franca tem um orçamento de mais de um bilhão de reais. Quanto que é colocado no orçamento para desenvolvimento do turismo? Não tem noção. Então, eu já fiz parte do CONTUR lá atrás. Junto com você, inclusive, quando, na época, o Gilmar era o prefeito, eu representava a Câmara no Conselho de Turismo. Eu sei do trabalho que vocês desenvolvem. Agora, precisa complementar. se vocês tivessem mais oportunidade através do poder público, eu acho que a coisa poderia caminhar de uma forma muito melhor e a gente poderia explorar tudo isso que você falou e o desenvolvimento, a receita da cidade poderia aumentar muito mais. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, vereador. Oi, Rosana. Conceder mais um minuto para você encerrar a fala. Não, eu não falei nem sobre a principal razão. Eu só quis falar um pouquinho da importância do turismo. É porque o assunto é muito abrangente, senhor presidente. Se o senhor me conceder mais dez minutos, eu agradeço. É a primeira vez que eu... É só um segundo para falar com a Rosana? Sim, excelência. Eu só estou falando porque nós temos o regime mentalmente encerrado às 12 horas e ainda tem os vereadores que estão inscritos. Mas pode... Ok, é rapidinho só. A Rosana falou, 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 mas esqueceu de um ato que ela fez aqui na Cidade Franca, o caminho da fé, que partiu de você. É que é muita coisa. Nós jamais podemos esquecer o chamamento. Nesse caminho que eu fiz esse ano, encontrei o pessoal de Santa Catarina que saiu daqui. Então, adquiriu o passaporte na capelinha, nós encontramos no caminho da fé. Então, no governo anterior, a briga, e houve uma resistência dessa Casa de Leis, e veio e passou com unanimidade aqui. Então, tem que parabenizar a senhora por uma briga que foi, lógico que se a gente for pegar tudo, tem o falecido Ademir e tal, mas houve um empenho de vossa senhorinha muito grande quando instituiu um dos portais do caminho da fé aqui. Parabéns. Não pode esquecer jamais isso no seu currículo. Muito obrigada, vereador. Sr. Presidente. Eu só quero consultar os vereadores pelo seguinte, é o assunto que a Rosana traz, essa prestação de conta, ela é muito importante. Nós temos seis vereadores inscritos, e as homenagens atrasam um pouquinho. Quanto? Sete. Sete vereadores. Então, eu queria consultar os vereadores para a gente conceder mais alguns minutos para que ela continue a fala, mas isso nós teremos que diminuir a fala de cada vereador. Então, consulto plenário. Os vereadores contrários se manifestam? Aprovado. Mais cinco minutos. Eu agradeço. É que é um assunto tão relevante, eu gostaria, inclusive, de voltar aqui a uma outra oportunidade, porque é sempre assim, o turismo, me desculpem, é um desabafo mesmo, até nesse momento, ele é sempre relevado a segundo plano. Então, é indústria, comércio e turismo. Não sei o quê, e turismo. E, quando a gente vai falar de turismo, infelizmente, a gente, por exemplo, aqui, eu gostaria de vir até aqui, porque eu gostaria muito do envolvimento e do engajamento dessa casa. Mas eu entendo que há um desconhecimento sobre o turismo enquanto atividade econômica, e eu vou tentar ser breve, mas gostaria muito de poder falar um pouco mais a respeito. Enfim, vamos lá, então. Tentei falar um pouquinho do que a gente tem na cidade. Agora, eu gostaria, como presidente do Conselho Municipal de Turismo, é em final de exercício. Nós estamos fazendo a transição daqui a alguns dias do Conselho. Eu vi que tinha um representante do senhor prefeito aqui. Eu gostaria só de mencionar, senhor presidente, que isso que estou tratando aqui hoje foi encaminhado para o gabinete, em final de novembro, eu pedi uma reunião com ele para falar exatamente sobre isso que vai ser dito aqui agora. E eu gostaria muito de ter ido lá, como, infelizmente, não houve retorno, eu achei por bem trazer para essa casa e tornar público o assunto. Bom, então, na condição de presidente do Conselho do Turismo, eu gostaria de falar de algumas pendências que estão lá na casa, que eu vou deixar, e que são muito relevantes para a cidade, como o MIT. Todo mundo já ouviu falar do MIT, mas eu imagino que poucas pessoas saibam de fato o que é o MIT. município de interesse turístico. E o que é um município de interesse turístico? É uma classificação para que a cidade possa ser alçada à MIT e, assim, receber recursos públicos da Secretaria de Turismo do Estado. Eu quero dizer que eu deixei todo o processo pronto, está prontinho para ser conduzido à Assembleia Legislativa do Estado. Se não me engano, eu acho que o vereador Daniel Basti já fez isso, junto com o prefeito, mas precisa rever, vereador, como é que está o processo, por isso até que vim aqui também, porque já está tudo pronto, e se nós perdermos a vez, porque é uma vergonha franca, uma cidade que é referência regional ainda não tem o título, e vários municípios no entorno menores já têm. Isso é receita para os cofres públicos, cerca de 600 mil reais anuais, sem contar o que os outros projetos, se forem enviados para a Secretaria de Turismo e Governo Federal, poderão trazer de benefício para a cidade. Bem, o MIT, então, gostaria que os senhores ficassem atentos, por gentileza, para que nós não perdêssemos o prazo e checar se ele realmente está em ordem. Gostaria de sugerir o nome do nosso... meu mestre, inclusive, que faleceu há pouco tempo, Ademir Sebastião Pedro de Souza, inclusive deixei essa sugestão também na pauta da reunião do CONTUR, gostaria de sugerir uma homenagem e que o nome dele fosse dado ao terminal de turismo que é anexo à rodoviária na lateral. Aquela plataforma gostaria que, em nome do Conselho Municipal de Turismo de Franca, ela fosse denominada Ademir Sebastião Pedro de Souza, dada a relevância dos trabalhos dele prestados à nossa cidade e a pessoa que foi junto comigo durante muitos anos trabalhando em prol do turismo na cidade. Fica aí, então, gostaria que constasse, por gentileza. E essa é muito importante, aliás, todas são, mas essa é imprescindível. Não é possível que uma cidade do tamanho de Franca não tenha um turismólogo. Vocês, senhores, sabem o que é um turismólogo? É um profissional com graduação que acompanha todos os trabalhos, todas as políticas públicas que devem ser permanentes, perenes, como disse ainda há pouco o vereador Gilson, elas devem ser perenes e permanentes. Mas para que haja isso, nós temos que ter um profissional com qualidade técnica, com capacidade técnica na prefeitura. Porque o que ocorre? Entra gestão, sai gestão, começa-se tudo de novo. Porque a administração anterior vai deixar os computadores limpos, vai esconder as atas, vai sumir com tudo que tem lá dentro, porque não quer que a outra administração saiba do que foi feito. Eu posso falar isso, porque foi assim que eu peguei a Secretaria de Turismo, numa ocasião. Enfim, o turismólogo é a figura que vai centralizar todas as informações de turismo. Havendo descontinuidade na gestão, ele estará lá para dar continuidade daquele ponto. Não vamos ter que retroceder, não vamos ter que começar tudo de novo e perder tempo e perder dinheiro. Então, eu sugiro que o turismólogo seja um funcionário concursado, uma cidade do porte de Franca, na verdade, tinha que ter dois, há exemplos de outras do mesmo porte, para trabalhar as políticas públicas, as diretrizes de turismo na cidade. Porque entra a administração, e eu falo isso como propriedade, porque eu já estou desde 2005 no Conselho, entra a administração, sai a administração, perde-se tudo. Então, eu gostaria que os senhores, por favor, vissem a necessidade de contratarmos, via concurso, um servidor público, que assim como engenheiro, arquiteto, o pessoal do RH, vai atuar para desenvolver as políticas públicas de turismo no município. E, por fim, eu tenho uma sugestão para fazer para os senhores, e eu vou deixar, é uma ideia, na verdade, vou deixar para essa casa, porque eu acho que ela é tão boa e necessária, antes que todos eles morram, nossos representantes do basquete, eu sugeri que fosse feita na cidade uma pracinha do basquete, uma pracinha dos atletas, do basquete, enfim, isso é para ser estudado depois. Com as mãos dos atletas em ergamassa, daqueles que ainda existem, um busto do Hélio Rubens, enfim, o pessoal do basquete se mobilizar e fazer essa pracinha do basquete nas proximidades do Pedro Cão, em homenagem aos nossos atletas e a atividade que torna a cidade reconhecida também mundialmente. Nós já perdemos o Robertão no ano passado, e tem tantos outros que nós já sabemos que já estão debilitados, então, antes que essas pessoas, de repente nós percamos, que essas homenagens sejam feitas em vida, para uma atividade que é a paixão do francano, e para pessoas que fizeram, então, o basquete acontecer e tornar a cidade ainda mais reconhecida. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. Desculpa se passou, mas é muita coisa para falar em 10 minutos, 20. Nós que agradecemos, Rosana, a sua presença, pelas suas palavras, seja sempre bem-vinda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto